Olá, senhores, beleza? Sejam bem-vindos. Eu quero conversar com você a respeito de um ponto um pouquinho fora do direito penal, bem lá atrás, criminologia, né? Criminologia de César Ilombroso, né? César Ilombroso, psiquiatra italiano, né? Que em 1876 publicou sua famosa obra O Homem Delinquente. Muito bem. Senhores, Ilombroso, fascinado pela antropologia, elencou três causas do delito. Eu queria só conversar, né? Dessas três causas. Três causas ele elencou, né? O atavismo, epilepsia e a loucura moral. Atavismo, epilepsia e loucura moral. O que significa o atavismo? Atavismo, senhores, ele dividiu características físicas, né? E características psíquicas. Atavismo, caráter físico, né? É a semelhança entre o criminoso e o primitivo. O criminoso e o primitivo. A simetria craniana, face ampla e larga, cabelos em abundância, entre outras. Então, pro Lombroso eu não sou criminoso. Cabelo em abundância. Maravilha. Então, o atavismo, epilepsia e loucura moral. Atavismo, na verdade, caráter físico e caráter psíquico. O caráter físico é a semelhança entre o criminoso e o delinquente. Já o criminoso e o primitivo. Essa é a ideia. Já o caráter psíquico, né? Do atavismo ainda, insensibilidade moral, impulsividade, preguiça, etc. Mas, apenas o atavismo, o Lombroso sustentou? Não. Epilepsia, né? Na verdade, epilepsia ataca o sistema nervoso provocando as reações atávicas. Essa é a ideia. Ataca o sistema nervoso provocando reações atávicas. Então, nós tivemos grandes filósofos, na verdade, um grande filósofo epilético, né? E essa foi a grande crítica do Lombroso. Porque nós tivemos filósofos epiléticos e Lombroso falava que o criminoso era possuidor da epilepsia. Ele foi criticado, mas ele não voltou, não, com o seu pensamento. Muito bem. E a loucura moral? Suprime a loucura moral, suprime o senso ético, deixando intacta o quê? A inteligência. Então, Lombroso, senhores, psiquiatra, ele em sua brilhante obra, 1876, O Homem Delinquente, legal, ele sustentou o criminoso nato, sustentou o criminoso nato, ele era fascinado pelas ideias antropológicas, e ele falava, ele fez o seguinte, né? Ele elencou três causas do delito. Quais são essas causas? Atavismo, epilepsia e loucura moral. Beleza? Então, depois tivemos o Garófalo, etc, etc. Em outra oportunidade a gente conversa um pouquinho. Até uma próxima. Sucesso. Tchau.